Bom dia, população de casa branquês, né? Hoje estamos aqui hoje, eu sou a Gilmara da limpeza, da frente de trabalho, né? Estamos aqui hoje, né, para a inauguração do fichê, né, que vocês estão vendo aqui hoje. E assim, nós estamos fazendo um papel pra vocês, uma colaboração da população, né? E agora já temos a lixeira, e vocês colaborem, né, com a gente, pegando seus lixos, jogando a lixeira, né? Pra a cidade ficar mais limpa, né, colaborar com a população, né? Nós agradecemos pra vocês, neste momento, né, que vocês possam colaborar com a população, né, com o prefeito, né? Que está organizando tudo isso, pra que a nossa cidade possa ser uma cidade que já é limpa, e mais limpa ainda, e bem conservada, né? Com a colaboração de todo o pessoal da cidade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jaqueline Marques, eu também faço parte da limpeza de casa branca, e eu gostaria muito que vocês preservassem a nossa lixeira agora, que vai ajudar muito no nosso trabalho, e que a cidade possa ficar limpa. Muito obrigada. Bom, pessoal, a Gilmara e a Jaqueline fazem parte aí do grande trabalho e esforço que nós temos feito pra manter a nossa cidade limpa. A colocação das lixeiras, nós vamos colocar 600 lixeiras na cidade toda, estamos iniciando agora o trabalho de instalação, mas essas lixeiras são pra que nossa cidade fique cada dia mais limpa. agradecer o trabalho que as meninas têm feito, a Gilmara e a Jaqueline, e agradecer a você, Casabranquense, que certamente dará sua contribuição pra que nós tenhamos uma cidade mais limpa, jogando o seu lixo no lixo, tá bem? Muito obrigado, um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho